Música Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Peça com fé. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Amém. Deus te abençoe. Bom dia, muita paz para você. Que esse coração que Jesus foi abrindo durante esta oração, e colocando dentro dele o Seu Espírito Santo, transborde nesta manhã de paz, de bênção. Como é bom nós orarmos juntos como irmãos, porque Deus vai transbordando a pessoa que está ao nosso lado, preencher também o nosso coração. E foi um grande derramamento de graça, esse momento de oração que nós vivemos, porque durante todo Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, esteve caminhando no meio de nós, tocando-nos, ouvindo a nossa prece, a nossa súplica, a nossa intercessão. Então, o Senhor ouviu você, o Senhor está ouvindo você. Então, diga comigo, o Senhor está me ouvindo. Nesta manhã, o Senhor escutou a minha oração. Diga ao seu irmão que está sentado do seu lado, diga para ele, Deus está te ouvindo neste acampamento de oração. Nenhum suspiro seu, passa despercebido. Se você pudesse ver, se você pudesse enxergar, o quão perto de você Jesus está, você iria sentir a respiração do Senhor no seu rosto. Você iria ver o ouvido de Jesus, junto a sua boca, para que nenhum suspiro da sua oração se perca. E esta palavra que nós vamos tomar agora, ela nos revela que o Senhor é por nós, que o Senhor nos ouve, que as nossas súplicas não se perdem, quando nós as fazemos de coração. Quem reza de coração, gente, jamais deixará de ser ouvido. Diga comigo, eu creio. Com fé, eu creio. Com força, eu creio. Eu creio. Que quem reza de coração, jamais deixará de ser ouvido. Deus não ignora, a oração de um coração sofredor. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas, no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos do 40 ao 56. A palavra de Deus, muitas vezes nós pensamos que por ser palavra de Deus, ela conta a história de Deus. Mas a palavra de Deus não fala só das coisas de Deus, ela fala das nossas coisas, ela fala da nossa vida. A palavra de Deus, ela conta a nossa história. A minha, a sua história, em relação a Deus. E você vai ver como esta palavra que nós vamos tomar agora, como esta palavra conta a minha e a sua história. Como estas pessoas que estão aqui se parecem conosco. Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos do 40 ao 56. Você encontrou? Já encontrou esta passagem? Eu queria que você prestasse muita atenção nela. Porque se você ouvir, ao ouvir, com fé esta palavra, você vai perceber que por meio dela, nosso Senhor tem o poder de curar você. De curar seu coração. A palavra de Deus, ela é fonte de cura e transformação para a nossa vida. Então escute com fé. Quando Jesus voltou, a multidão foi recebê-lo, pois todos estavam esperando por ele. Veio então um homem chamado Jairo, um dos chefes da sinagoga, e caindo aos pés de Jesus, pediu que fosse a sua casa. Sua filha única, de 12 anos, estava nas últimas. Enquanto Jesus estava a caminho, a multidão o comprimia. Uma mulher que sofria hemorragias, já por 12 anos, e gastara tudo o que possuía com médicos, sem que ninguém conseguisse curá-la. Aproximou-se dele por detrás, e tocou na franja de seu manto. Instantaneamente, a hemorragia estancou. Jesus então perguntou, quem tocou em mim? Enquanto todos negavam, Pedro disse, mestre, as multidões que te cercam e te apertam, são as multidões que te cercam e te apertam. Jesus porém disse, alguém me tocou, eu senti uma força saindo de mim. Vendo que tinha sido descoberta, a mulher tremendo, lançou-se por terra aos pés dele. Diante de todos, ela explicou a razão, porque o tinha tocado, e como tinha ficado curada, instantaneamente. Jesus então lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Enquanto ainda estava falando, chegou alguém da casa do chefe da sinagoga, e dizendo, tua filha acaba de morrer. Não incomodes mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus lhe disse, não tenhas medo, somente crê e ela será curada. Quando chegaram a casa, não deixou ninguém entrar com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da menina. Todos choravam e lamentavam, mas Jesus disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. zombaram dele, pois sabiam que ela tinha morrido. então ele pegou a menina pela mão e exclamou, menina, levanta-te. Ela voltou a respirar, e imediatamente e imediatamente se levantou. Jesus mandou que lhe dessem de comer. seus pais ficaram extasiados, mas Jesus lhes ordenou, que não contassem a ninguém, o que tinha acontecido. Palavra da salvação. vamos aplaudir a Palavra de Deus. Eu quero contar a você duas situações, que narram a misericórdia de Deus, nesses tempos presentes e que eu pude testemunhar. todas duas muito simples, mas sinais muito fortes da presença de Deus. Nós tivemos aqui na Canção Nova, há pouco tempo, um acampamento de oração, com o tema Experiência de Oração. Fizemos esse encontro juntos, em comunhão, a comunidade Canção Nova, e a renovação carismática católica do Brasil. E durante a pregação, em preparação para a efusão do Espírito Santo, pregação da Palavra de Deus, falando do Espírito Santo, e mostrando o que Deus pode fazer por nós. Durante a pregação, o Senhor foi aquecendo os nossos corações, foi suscitando em nós uma força de fé, e quando terminou a pregação, nós fizemos o convite para todos os que estavam ali, que ficassem de pé, para que nós pudéssemos suplicar a Deus, que derramasse sobre nós esse Espírito Santo. E foi verdadeiramente um derramamento do céu. Foi verdadeiramente um Pentecostes para nós. Quanta graça, quanta unção, quanta cura do coração. E também a oração acabou, terminou, entrou o intervalo, a experiência de oração estava acontecendo um pouquinho ali em cima, mais acima, no rincão do meu Senhor. e terminada a pregação, eu desci para encontrar as pessoas. E estava lá um Senhor que não conseguia ficar quieto. Tinha uma fila, as pessoas foram para me cumprimentar, para a gente se abraçar, para a gente fazer o encontro dos nossos corações. Porque a gente que é povo de Deus, vai se amando, não é verdade? Nós vamos nos reconhecendo nos outros, às vezes sem nunca termos nos encontrado. Deus colocou afeição, no coração de um pelo outro, e é assim mesmo. Então fomos lá, para os corações ficarem mais pertinho, num abraço, e estava lá, à volta da fila, um Senhor que não ficava quieto. Ele já estava incomodando, não só a mim, Ele estava incomodando todo mundo. Porque Ele andava para lá, Ele andava para cá, e parecia que a qualquer momento, Ele ia cortar a fila na frente das pessoas, até que alguém que estava lá, disse assim, Márcio, com licença, por favor, esse Senhor que está aí andando para um lado e para o outro, tem uma coisa que Ele precisa falar, deixa esse homem falar, mesmo que Ele passe na frente, das pessoas que aqui estão, gente, vamos deixar Ele falar, Senhor, o que o Senhor tem para dizer? Perguntei se as pessoas concordavam, todos aceitaram, eu disse, o que o Senhor tem para dizer? Aí Ele disse, meu filho, eu vim para cá, para viver essa experiência de oração com Deus, porque me contaram que esse encontro ia ser muito bom, mas no momento em que vocês disseram, que era para nós levantarmos, para aclamarmos o Espírito Santo, na hora em que eu levantei, eu recebi uma graça de Deus, porque quando eu vim para cá, eu vim para encontrar Jesus, eu não vim em busca de cura, mas essa minha perna não se dobrava, essa perna era dura, eu a vim arrastando, eu estava cheio de dores, ela não funcionava, e nos últimos dias, eu já tinha feito ressonância magnética, e vários exames, e ninguém conseguia saber o que é que eu, o que eu enfrentava, que mal eu tinha nessa perna, mas no momento em que se disse, vamos levantar e glorificar a Deus, e pedir o Espírito Santo, a hora em que eu me levantei para rezar, a minha perna se consertou, e voltou a funcionar, e andava para um lado e para o outro, e dizia assim, olha como funciona bem, e eu perguntei, mas está boa mesmo? Eu perguntei a ele, mas está boa mesmo? nós estávamos ali atrás do centro, atrás do rincão do meu senhor, ele um senhor muito simples, disse para mim assim, se você me permitir, eu queria subir esse morro, e descer correndo, que é para mostrar que está boa mesmo, eu falei, não, não precisa não, já dá para ver já, ele não tinha vindo buscar uma cura, ele não estava preocupado com a própria perna, ele estava preocupado em entregar a própria vida, nas mãos de Deus, mas quando nós colocamos a nossa vida, nas mãos de Deus, Deus nos levanta da nossa prostração, Deus nos levanta da nossa enfermidade, e não importa o mal que nós estejamos enfrentando, nosso senhor vence esse mal na nossa vida, vence ou não vence? Ele vence esse mal na nossa vida, nosso Deus é um Deus vencedor, que se manifesta poderosamente, quando encontra um coração que se abre a Ele, e quantas causas perdidas minha gente, humanamente falando, que só por Deus é que não se perdem de fato, esse ano, no dia primeiro de fevereiro, o Senhor me devolveu a minha vida, que eu tinha perdido, no dia primeiro de fevereiro, eu sofri um envenenamento, por aspirar um produto tóxico, nesses dias eu estava, naqueles dias, eu estava terminando umas obras lá em casa, porque como a maioria dos pais de família, no nosso Brasil, tem coisa que a gente tem condições de pagar para fazer, e tem outras coisas que nós que somos homens, é que temos que fazer mesmo, então já tinha várias semanas, que quando terminava os meus trabalhos, aqui na Canção Nova, cinco, seis horas da tarde, eu chegava em casa, e começava o terceiro turno, colocava uma roupa, para trabalhar, e descia e ia cuidar das obras que estavam lá em casa, por terminar, teve um ambiente embaixo da casa, que ficou como um depósito, e eu para guardar as coisas ali, precisei impermeabilizar, para não ficar passando umidade, e vi lá que tinha uma resina à base de solvente, que estavam as especificações, que ela era tóxica, achava eu que tinha tomado todos os cuidados, coloquei o produto longe de mim, abri o ambiente o máximo que era possível, observei que estava escrito lá, que causava náuseas, dores de cabeça, tontura, se a pessoa aspirasse aquilo, por um largo período de tempo, então eu já imaginei, a hora que eu começar a sentir uma náusea, uma tontura, uma dor de cabeça, ou qualquer desconforto, eu saio daqui e paro, só que as pessoas não são todas iguais, e às vezes aquilo que para nós é uma força, se torna a nossa fraqueza, eu tenho uma tolerância muito grande, a cheiros, a odores, eu me adapto muito fácil a eles, eles não me incomodam, cheiro de diesel queimado, cheiro de gasolina, cheiro de solvente, é um pouquinho de tempo para eu me adaptar, eu já nem sinto mais o cheiro, e foi o que aconteceu, eu tinha impermeabilizado uma parede, impermeabilizei a outra, e pensei, não estou passando mal, está tudo normal, mas já tem um tempinho, que eu estou aqui dentro, vou impermeabilizar essa terceira, e aí saio, mesmo estando bem, saio, que é para poder, renovar, o ar dentro de mim, respirar, um ar que não seja, viciado com esse produto, esse foi o último pensamento que eu tive, o último, depois disso eu não me lembro de mais nada, aí o que eu me lembro, é que parecia que eu estava dentro de um sonho, e nesse sonho eu estava nu, debaixo de um chuveiro, numa cadeira de rodas, e do meu lado estava uma pessoa da Canção Nova, falei, meu Deus, que sonho louco, pelado, debaixo de um chuveiro, numa cadeira de rodas, e o que o fulano está fazendo no meu sonho? Daqui a pouco aquela cadeira de rodas começa a andar, umas luzes vão passando por mim, num corredor, falei, nossa, parece um hospital, e aí vem um homem de branco, um médico, olha para mim e diz assim, você conhece essa mulher? E eu vejo a minha esposa, e quero responder, mas não dou conta, não era um sonho, era eu, estava lá sentado, numa cadeira de rodas, preso dentro de mim mesmo, porque não conseguia reagir, não conseguia falar, e à medida em que eu fui voltando a mim, eu fui me dando conta, da gravidade do que eu tinha vivido, a minha esposa, que já estava dormindo, porque eu tinha ido até tarde, ela já estava acostumada, que eu fosse até tarde, cuidando daquela obra, ela que já estava dormindo, do nada, sem nenhuma razão aparente, acorda sobressaltada, com uma angústia, dentro do peito, e sentia, que Deus pedia, que ela descesse, rapidamente ao meu encontro, no seu coração estava, o sentimento de que algo, não estava bem, então ela acordou, desceu, as escadas, me chamou, eu não respondi, quando ela entrou no espaço, que estava sendo preparado, para ser um depósito, ela me viu caído no chão, ainda pensou assim, ele de tão cansado, porque isso já era, quase onze horas da noite, ela pensou, ele de tão cansado, acabou dormindo aqui, e me chamou, quando ela me virou, os meus olhos, estavam vitrificados, eu não respirava mais, eu já tinha convulsionado, eu já tinha expelido, secreção pela boca, pelo nariz, e estava entrando, num processo, já irreversível, mais quinze minutos, e eu provavelmente, ficaria em estado, vegetativo, ou morreria, e o médico, depois me disse isso, por pouco, você não foi, você só está vivo, porque Deus quer, se a sua esposa, tivesse encontrado você, quinze minutos mais tarde, você não estaria, num hospital, você estaria agora, num necrotério, então, eu quero dizer para você, nesta manhã, que ainda que alguém, tenha dito para você, que essa situação, pela qual você luta, é um caso perdido, se alguém tenha chegado, talvez tenha chegado, até você, como chegaram, ao pai desta menina, e disseram, não incomodes mais o Senhor, porque esta causa, está perdida, esta pessoa, já se foi, Deus é capaz, de intervir, em favor da nossa vida, e brecar a morte, que vem contra nós, inclusive, eu não tenho, a menor dúvida, de que se hoje, eu estou aqui, nesse palco, falando com você, é porque Deus, me quis, e naquela noite, Ele interviu, acordando a minha esposa, para ir ao meu encontro, aplausos, nós às vezes, acreditamos, demais, demais, em coincidências, e não percebemos, que a mão amorosa, de Deus, a sua divina providência, está o tempo inteiro, cuidando de nós, você não é um esquecido, um abandonado, um sozinho, a mão do Senhor, está cuidando de você, meu querido, minha irmã, Deus ama você, está na sua defesa, Ele já tomou, a sua causa, nas mãos dEle, acredite nisso, e trouxe você aqui, para lhe dizer isso, que Ele está em seu favor, você acredita? acredita de verdade? Veja a situação desse Pai, esta palavra nos conta, uma situação, e faz uma descrição, pormenorizada, de uma causa perdida, veja o que esse Pai, estava enfrentando, e talvez seja exatamente, a situação que você como mãe, ou Pai, está enfrentando neste momento, esse Pai, havia tentado tudo, para curar a sua filha, ele tentou os médicos, mas a filha, parecia não ter remédio, igualzinho a Simo Roiça, o Pai, chefe da sinagoga, uma pessoa de referência, uma pessoa de respeito, ele já tinha feito, todos os gastos necessários, para salvar, a sua filhinha querida, a sua única menina, a mocinha que ele amava, era a sua única filha, mas quanto mais, ele lutava, para salvar essa filha, quanto mais ele investia, na sua saúde, quanto mais ele buscava, os médicos, mais ele ia acumulando, frustrações, porque quanto mais, ele tentava, mais fracassos, ele acumulava, voltava para casa, cabisbaixo, dizendo, ainda não foi dessa vez, ainda não encontrei, a solução, para o problema, da minha filha, esse pai, já tinha perdido, a fé, a sua filha, estava, desenganada, mas por causa, do grande amor, que ele tinha, por essa menina, ele não parava, era o amor, que o fazia continuar, quantas vezes você, perdeu a fé, no seu casamento, perdeu a fé, na mudança de vida, de uma pessoa, perdeu a fé, até de resgatar, o seu filho, a sua filha, perdeu a fé, no amor, perdeu a fé, numa amizade, mas o amor, que você tinha, por aquela pessoa, não permitiu, que você a abandonasse, não permitiu, que você deixasse, de lutar por ela, o amor, que você tinha, pelos seus filhos, não permitiu, que você desistisse, da sua família, verdade ou não é verdade? Há momentos, gente, em que quando, a nossa fé, vacila, o nosso amor, nos sustenta, e o que sustentou, esse homem, foi o amor, que ele tinha, pela menina, a cada esperança, falida, vinha o desânimo, porque cada vez, que ele tentava, e não conseguia, salvar a sua filha, a sua frustração, era ainda maior, depois de cada, tentativa, que ele fazia, esse pai, acreditava, menos, na cura, da sua menina, quantas vezes, eu e você, dissemos assim, meu Deus, o quanto, que eu já rezei, o quanto, que eu já supliquei, parece, que o Senhor, não me ouve, oh meu Deus, eu já tentei, de tudo, que estava, ao meu alcance, mas parece, que quanto mais, eu tento, mais longe, fica de mim, aquilo que eu, tanto necessito, as vezes, a dor, é tão grande, que a gente, diz assim, eu não vou mais, rezar, porque, rezar, para se decepcionar, e de tanto, acreditar, parece, que o coração, da gente, vai se partindo, até por, decepção, por frustração, eu acreditei, e mais uma vez, não foi, para dizer a verdade, esse pai, já não tinha fé, mas ele tinha amor, no coração, e somente isso, mantinha esse homem, lutando, agora veja, como o amor, ele nos salva, por continuar, lutando, pela sua filha, por amor, uma oportunidade, brotou, na sua vida, de repente, uma esperança, brilhou, para ele, porque as pessoas, começaram a falar, de um certo, homem de Deus, de um tal, de Jesus, que carregava, consigo, uns discípulos, e esse homem, esse Jesus, que era de Deus, que vinha de Deus, ele fazia milagres, e ele escutou falar, que esse tal, desse Jesus, tinha feito, um cego de nascença, enxergar, que tinha feito, um paralítico andar, que esse homem, quando rezava, a terra, tremia, e de repente, esse pai, pensou, por que não fazer, uma última tentativa, de salvar a minha filha, os médicos, não deram conta, mas quem sabe, esse Jesus, pode fazer, alguma coisa, por ela, ah, eu acho, que eu vou lá, só que quando ele pensou, eu acho, que eu vou lá, todas aquelas, tentativas, frustradas, todas as decepções, que ele já tinha, enfrentado, vieram à tona, dentro do coração dele, e ele pensou, meu Deus, eu vou lá, para quê? Eu vou rezar, para quê? Eu vou recorrer, a essa pessoa, para quê? Para eu me decepcionar, novamente, daqui a pouco, eu vou até perder, a minha fé, porque eu recorro, a Deus, através dos outros, eu recorro, a Deus, na minha oração, e eu não, e eu não sou atendido, então, para ir até Jesus, esse homem, teve que vencer, a sua dúvida, e a sua indecisão, quantos de nós, que estamos aqui, fazendo esse acampamento, de oração, fé e milagres, demoramos, até a última, hora, até o último momento, para nos decidirmos, vir aqui rezar, quantos de nós, que antes de chegarmos, até aqui, nós estávamos, com o coração, minado, pela indecisão, e pela dúvida, quando convidaram você, a grande questão, que se colocou, no seu coração, foi, será? Será que vale a pena? Será que eu vou encontrar lá, aquilo que eu preciso? era o que estava, no coração desse pai, e quando ele tomou a decisão, e disse, eu vou, eu vou lá, eu vou encontrar esse Jesus, as pessoas, que ouviram ele, dizer que vinha, começaram a dizer, para ele, que não era uma coisa, muito boa, começaram a aconselhar, o que não fosse, eu não vou pedir, para você levantar a mão, mas quantos de nós, que antes de chegarmos aqui, na Canção Nova, tivemos do nosso lado, alguém dizendo, para a gente não vir, quantos que estão aqui, inclusive, tiveram que enfrentar, situações constrangedoras, dentro de casa, até confrontos, com a família, que disse, que não era para vir, que era besteira, ficar gastando dinheiro, com esse negócio, de ir para encontro, de ir para retiro, de ir para igreja, que rezar, você reza em qualquer lugar, que você podia ter rezado em casa, acontece, ou não acontece, isso que eu estou lhe dizendo, e a pessoa, começa a desanimar a gente, a dizer, não, você vai fazer o quê? A pessoa está doente, essa situação, você tem que tratar de outra maneira, às vezes, é uma enfermidade, e a pessoa, quer buscar, a cura, através da oração, até para os médicos, isso é chocante, com certeza, se algum médico, viu esse pai falar, que ia levar a filha, para Jesus curar, a casa dele estava cheia, ele era o chefe da sinagoga, ele tinha influência, ele tinha dinheiro, tem certeza, que tinha médico lá, com certeza, também desanimaram ele, de sair de casa, e ir ao encontro de Jesus, e diziam para ele, você vai, essa menina vai morrer, e você não vai estar, ao lado dela, na hora em que ela estiver, se despedindo, você não vai poder dizer, o seu último adeus, para a sua filha, porque quando você for, a hora que você estiver voltando, a sua filha vai morrer, e esse homem, diante de tantos contratempos, não se resolvia, não se resolvia, eu abro aqui um parêntese, para contar para você, uma experiência, que o Padre Roger Luiz, viveu e me contou, Padre Roger, ele foi pregar no Nordeste, e o encontro, que ele estava pregando, estava sendo transmitido, pela rádio, durante a oração, veio para ele, uma palavra de ciência, uma revelação, de que havia uma mulher, que estava sangrando, pela vagina, e que ela estava assim, muito fraca, por causa deste sangramento, e que Jesus, estava colocando a sua mão, sobre ela, sobre o ventre dela, e a estava curando, isso foi no sábado, antes do sábado acabar, uma mulher, no encontro, o procurou, e disse assim, Padre, eu estava acompanhando, pela rádio, e durante a oração, o Senhor, descreveu, a minha situação, ela falou, eu estou com uma hemorragia, estou sangrando, pela vagina, inclusive, eu acompanhei, pela rádio, eu não vim, porque eu tive, uma prescrição, para que não viesse, porque eu estou muito fraca, pela perda de sangue, a minha imunidade, está baixa, então, eu não poderia, não poderia ficar, aqui, entre tantas pessoas, porque, qualquer doença, que eu pegar, vai ser muito dura, para mim, porque a minha defesa, está muito baixa, e o Padre Roger, quis até incentivá-la, a continuar acompanhando, pela rádio, para ela se preservar, ela disse, não, o Senhor não falou, que eu fui curada, que nosso Senhor, pôs a sua mão sobre mim, eu acredito, eu vou fazer o retiro aqui, eu vou ficar até o fim, e amanhã, eu vou vir de novo, e ela foi no domingo, e participou do encontro, o domingo inteirinho, quando terminou o encontro, ela chegou para o Padre, e disse, Padre, eu continuo sangrando, eu continuo fraco, a minha hemorragia, não parou, mas eu acredito, que Jesus me curou, Padre Roger, abençoou, eles se despediram, Padre Roger, voltou para cá, e essa mulher, continuou lá, na segunda-feira, ela tinha, consulta médica, marcada, e, saiu de casa, para ir ao hospital, no momento, em que ela, passa pela porta, da casa dela, ela sente, que o sangramento, porque ela sentia, o sangramento, ela sente, que o sangramento, parou, e na mesma hora, ela começa, a agradecer a Deus, porque aquilo, que ela confiou, que Deus lhe deu, acabava de se manifestar, para ela, no estancamento, deste sangramento, mas, é interessante, o que Deus faz conosco, Ele não faz nada, pelas metades, Ele dá sabedoria, para a pessoa, ir até o fim, ir até o fim, aonde deve, essa mulher, foi para o hospital, fez a sua consulta, e disse ao médico, doutor, eu vim para cá, mas o Senhor, não vai precisar, me tratar, porque Jesus, me curou, pergunto para você, se você fosse o médico, e essa mulher, estivesse dizendo isso, para você, o que você ia pensar? É uma louca, foi exatamente, o que ele pensou, e não só pensou, ele disse, falou, minha filha, como é que ela, olha que história, eu estava, acompanhando, o momento de oração, pela rádio, o padre falou, o meu problema, eu acreditei, que era para mim, fui para o encontro, falei com o padre, continuei sangrando, no sábado, continuei sangrando, no domingo, mas eu acredito, que Jesus me curou, e agora, quando eu estava, vindo aqui, para a consulta, parou de sangrar, e eu sei que foi Deus, é uma história louca, ou não é? O médico, puxa o resultado, dos primeiros exames, e mostra para ela, vou te contar, o que é a sua cura, e mostrou para ela, nos exames, um tumor imenso, que estava dentro dela, disse, olha aqui, a cura, que você recebeu, olha o tamanho, do tumor, que está aqui, estrangulando, o seu útero, você vai ter que, passar por cirurgia, minha filha, nem para casa, você vai voltar, o seu caso, é urgente, você já vai, se internar, e nós vamos, fazer uma cirurgia, nós vamos, preparar você, e nós vamos, extrair esse tumor, aí ela respondeu, para o médico, da seguinte maneira, o meu médico, é o senhor, se o senhor, disser para mim, que eu tenho que operar, eu não vou, contrariar o senhor, eu vou obedecê-lo, mas quem vai, lhe mostrar, que eu fui curada, não sou eu, é Jesus mesmo, e o médico, não deu muita atenção, levou-a lá, preparou-a, ela foi levada, para o centro cirúrgico, enquanto se fazia, os últimos preparativos, essa mulher, depois entrou em contato, com o padre Roger, e disse, padre, eu pari, o tumor, na frente do médico, ele saiu naturalmente, pela minha vagina, e a minha cirurgia, teve que ser cancelada, porque já não havia, mais o que se retirar, de mim, às vezes, o que Deus, faz por nós, contraria a lógica humana, vai contra até, a prudência humana, porque Deus, não está pedindo, que nós sejamos imprudentes, gente, mas Deus está, acima da nossa prudência, está ou não está? Deus está, acima da nossa prudência, então, feliz de você, que mesmo ouvindo, palavras de contrariedade, de que você não deveria vir, que esse problema, que você tem, você vai resolver, de uma outra maneira, feliz de você, que com fé e coragem, veio buscar também, e principalmente, em Jesus, a resposta, que você precisa, porque o Senhor, que está aqui, está te ouvindo, e Ele quer, e vai te atender, tenha coragem, de colocar nas mãos de Jesus, a sua causa, como esse pai, colocou a causa, da sua filha, não foi pouco, o sacrifício, que Ele teve que fazer não, porque veja, o que disseram para Ele, era real, ao deixar a menina doente, em casa, e ir ao encontro de Jesus, poderia acontecer, que no meio do caminho, a sua filha morresse, mas graças a Deus, esse pai, não se deixou levar, pelo mal, que poderia acontecer, mas Ele confiou, que algo de bom, poderia adivir, disso que Ele estava enfrentando, feliz de você, que não deu ouvidos, para o medo, mas acreditou, que a palavra de Jesus, poderia se cumprir, na sua vida hoje, porque ela vai se cumprir, você pode ter certeza, que aquilo que o Senhor, prometeu para você, que Ele colocou, no seu coração, como uma certeza de fé, Ele vai realizar, então esse pai, com o coração, cheio de misericórdia, para com a sua filha doente, Ele encaminhou-se, para uma aventura, cujo desenlace, Ele não sabia, como ia ser, quando Ele saiu de casa, Ele não sabia, como essa história, ia terminar, inclusive, Ele nem sabia, se Jesus ia aceitar, ir com Ele, não sabia, Ele ia lá, para fazer o convite, nosso Senhor Jesus Cristo, tinha sido, perseguido, e era muito mal visto, entre os saduceus, e os fariseus, esse chefe da sinagoga, era um homem, muito conceituado, Jesus era um homem, marginalizado, tinha tudo, para que Jesus, não aceitasse, o convite, que Ele estava fazendo, humanamente falando, tinha, Ele correu o risco, inclusive, de ter ido lá, em vão, e foi se aproximando, devagarinho de Jesus, na incerteza, se Ele, iria ou não, atender, ao Seu pedido, mas, quando Ele olhou, nos olhos de Jesus, seu coração, foi tomado, de confiança, e Ele se jogou, aos pés do Senhor, e São Mateus, nós lemos aqui, essa passagem, em São Lucas, São Mateus, diz que Ele rezou, pedindo assim, vem, vem pôr as Suas mãos, sobre a minha filha, e a minha filha, viverá, só que interessante, não é? Jesus, prontamente, aceitou, o Seu pedido, era quase, que inacreditável, Ele nem, acreditava, que, simplesmente, ao Seu convite, sem maiores, explicações, Jesus, havia aceito, o pedido, e já tinha, se colocado, a caminho, com Ele, eles, estavam, a caminho, quando, de repente, aconteceu, um inconveniente, um desvio, alguma coisa, que, barrou-lhes, o caminho, de repente, algo, que esse pai, não esperava, aconteceu, uma mulher, entrou no caminho, e parou, Jesus, Jesus, criou, uma situação, de reboliço, Jesus, estava passando, tinha uma multidão, à volta dele, e de repente, essa mulher, colocou as suas mãos, em Jesus, tocou nele, Jesus, sentiu, que algo, havia acontecido, parou, a caminhada, e começou, uma entrevista, quem foi, que pegou em mim? alguém, pôs a mão em mim? E Pedro, fala baixinho, para ele, como que, repreendendo o Senhor, o que que aconteceu, onde é que o Senhor, está com a cabeça? Tem gente, espremendo o Senhor, de todo lado, essa multidão, te empurra, como é que o Senhor, pergunta? Quem foi, que me tocou? Ele falou, eu mesmo, esbarrei no Senhor, e olha aqui, um monte de gente, ainda esbarrando, Jesus disse, não, você não entendeu Pedro, esbarrar, é diferente, de tocar, teve alguém, que tocou em mim, com fé, porque de mim, saiu uma força, e eu quero saber, quem é essa pessoa, aí a mulher, se viu descoberta, e começou, a contar a história, de doze anos, de enfermidade, os homens, que estão aqui, levantem a mão, por favor, você há de concordar, comigo, na nossa casa, as que mais gostam, de conversar, quem são? são as mulheres, e quando uma mulher, dá para ser detalhista, meu amigo, ela comece, não acaba mais, essa, era a mulher, era detalhista, e tinha doze anos, de história, de sofrimento, para contar, o que ela sofreu, em doze anos, ela fez esse pai, sofrer em uma hora, porque ele não via mais, a hora, dessa mulher, calar a boca, para Jesus, prosseguir, porque enquanto, ela falava, a filha dele, morria, então, seu coração, de paz, sofria, dentro do peito, mas aquela mulher, tal qual, a sua filhinha, a filhinha dele, tinha doze anos, e aquela mulher, há doze anos, também sofria, há doze anos, ela estava doente, ela tinha alcançado, a graça, que ela precisava, então, ele como pai, ele tinha que esperar, o seu coração, estava despedaçado, mas não havia o que fazer, ele não sabia, o que fazer, ele não sabia, o que fazer, e Jesus não parava, de conversar, mas aquela espera, valeu a pena, porque aquilo, que ele tinha escutado, os outros dizerem, ele viu, com seus próprios olhos, ele ouviu, o testemunho, daquela mulher, que por doze anos, havia lutado, contra uma enfermidade, sem, sem obter melhora, ele tinha lutado, pela sua filha, doze anos, e a sua menina, agora estava, às vésperas da morte, no seu coração, ele precisava, daquele testemunho, Jairo, precisava, ouvir aquilo, e pensou, se ele fez isso, por esta mulher, pode fazer, pela minha filha também, e no momento, em que ele começou, a acreditar, a notícia, que ele mais temia, aconteceu, antes mesmo, que Jesus, e a mulher, parassem, de conversar, uma pessoa, chegou, trazendo a notícia, terrível, a notícia, que ele mais temia, chegou alguém, da sua casa, dizendo assim, tua filha, acaba de morrer, não incomodes, mais Jesus, não incomodes, mais o Senhor, com a sua oração, porque já não há mais, o que fazer, você consegue imaginar, o que esse homem viveu? Na sua cabeça, a única, o único pensamento, que deve ter ocorrido, é, o socorro, demorou demais, a ajuda, demorou demais, para chegar, nessa hora, foi como se o chão, tivesse, sido aberto, debaixo dos seus pés, a sua filha única, havia morrido, e o coração, daquele pai, morria com ela, se você é mãe, se você é pai, e perdeu um filho, você sabe, que um filho, quando morre, leva um pedaço, da gente, com ele, da menina, morria o corpo, mas do pai, morria a esperança, o coração, daquele homem, estava morrendo, com a filha dele, completamente, desalentado, aquele pai, chorava, chorava o choro doído, chorava o choro amargo, de quem não tem esperança, de quem não tem mais, em que confiar, nem em quem confiar, só que Jesus, não se deu por vencido, Jesus fixou, os seus olhos, naquele homem, endurecido, pela decepção, porque ali naquela hora, o coração de Jairo, fechou, Jesus olhou, no fundo dos olhos dele, e não perguntou nada, apenas disse, para aquele homem, o que ele está dizendo, para mim, e para você, agora, nesse acampamento, fé e milagres, não tenhas medo, somente crê, e você vai receber, a graça, que você veio buscar, não tenha medo, apenas creia, Jesus lhe disse, e a sua filha morta, ficará curada, eu duvido, duvido, que a causa, que você trouxe, para a oração, seja, pior, do que a desse pai, e se Jesus, pode dar a ele, a resposta, que ele tanto ansiava, o que então, não poderá fazer, por você, Jesus olhava, aquele pai, que só conseguia pensar, porque ele só conseguia, pensar isso, o senhor, demorou demais, minha filha, estava morrendo, e o senhor ficou aqui, batendo papo, essa mulher, estava sofrendo, mas ela já tinha sido curada, a gente podia ter continuado, o caminho, mas o senhor, ficou demorando, porque quando a dor, é muito grande, a gente fica querendo, culpar alguém, fica ou não fica, e se a gente, não acha ninguém, para culpar, a gente culpa a Deus, no coração, daquele pai, estava agora, essa dor, o senhor, demorou demais, mas Jesus, com passo firme, aproximou-se do doente, mais necessitado, o doente, mais necessitado, não era a filha, era o pai, talvez você tenha vindo, para esse encontro, fé e milagres, para interceder, por alguém, mas foi tudo, pretexto de Deus, para trazer você, para cá, porque, ele quer cuidar, dos seus, mas nosso senhor, te trouxe aqui, porque nesse acampamento, fé e milagres, ele já está cuidando, de você, ele vai restaurar, as suas forças, ele vai colocar, você de pé, ele vai te devolver, a coragem, a alegria, a paz, que você havia perdido, ele vai dar a você, a vitória, então ele se aproximou, deste pai, e disse a ele, com doçura, mas com firmeza, não tenhas medo, creia, em nome de Jesus, eu quero olhar agora, nos seus olhos, olha para mim, por favor, e que seja o senhor, a falar por mim, esta palavra a você, não tenha medo, acredite, vai dar certo, confia, coragem, o senhor, já tomou a sua causa, nas mãos dele, crê somente, porque para agir na nossa vida, o senhor precisa nos curar, como fez com aquele pai, porque aquele pai, estava doente, de medo, e de descrença, você que chegou aqui com medo, que chegou aqui, desacreditando, até do que você, estava rezando, a palavra de Deus, ela não nos diz, o que esse pai, respondeu, mas ela conta, o que esse pai fez, ele acreditou, e levou Jesus, para a sua casa, então eu te pergunto, você vai levar Jesus, com você para a sua casa? Porque se você quiser, você não vai voltar, para a sua casa, sozinho, sozinha, ele vai entrar, na sua casa, e com ele, vai entrar a salvação, na sua família, vai entrar a cura, sim, na sua família, porque aonde, Deus está presente, aonde existe fé, e existe oração, tudo pode acontecer, aquele homem, que já não acreditava, em nada, que já não acreditava, em ninguém, pôs a sua confiança, em Jesus, e acreditou, em Jesus, você que estava, desacreditando, você que estava, desacorçoado, você que já não sabia, o que fazer, da sua vida, põe a sua confiança, em Jesus, acredite em Jesus, a graça, vem na medida, em que nós, confiamos em Deus, e digo, até mais a você, você que chegou, aqui, pior, e com a pior situação, é o que vai receber, o maior milagre, da parte de Deus, porque quem precisa mais, recebe mais, mas não só isso, a pessoa, que tem menos, apoios humanos, a pessoa, que não tem, com quem contar, que já esgotou, todos os seus recursos, ela está mais, disponível, para confiar, para acreditar, para crer, numa força, e salvação, que não vem, dos homens, quem não tem, com quem contar, tem mais disponibilidade, para acreditar em Jesus, e Jesus ajudou esse pai, o Senhor foi ao encontro, da sua necessidade, Jesus o ajudou, porque Jesus nunca, ignora, o nosso pedido de socorro, diga comigo, Jesus nunca ignora, o nosso pedido de socorro, Ele não vai ignorar, o meu pedido, diga para o seu irmão, e não vai ignorar, o seu pedido, você precisa de socorro, é isso que você vai receber, confia, a fé meu irmão, a fé que é capaz, de curar, e transformar, o homem, a fé que é capaz, de curar, de libertar, de salvar, e transformar, o ser humano, a gente não a consegue, nem por meio do esforço, nem por meio do mérito, ela é graça de Deus, é uma graça que Jesus concede, aqueles que humildemente, se reconhecem necessitados, quem aqui precisa, de verdade, que o Senhor intervenha na sua vida, levante a sua mão, quem precisa desta fé, que move montanhas, diga eu, pois se você reconhece, a primeira graça, que o Senhor vai te dar, nesse momento de oração, é essa fé, capaz de obter, qualquer coisa, o Senhor está te ouvindo, e está te atendendo, diga a Ele, Senhor meu Deus, dá-me esta fé, eu preciso desta fé, sou eu, esta pessoa necessitada, que precisa primeiro ser curada, do medo e da descrença, por meio de uma fé expectante, Jesus ajudou aquele homem, meu irmão, Jesus ajudou aquele homem, minha querida, e Ele vai ajudar você, e esse homem, acreditou em Jesus, sem pôr condições, não coloque obstáculo, para o que Deus quer fazer, na sua vida, não comece a rezar, dizendo assim, Senhor se Tu quiseres, Senhor se Tu puderes, pede o que você precisa, o filho que confia no pai, não fica dizendo para ele assim, oh pai, paizinho, se o Senhor quiser, se o Senhor puder, se o Senhor tiver condições, o Senhor bem que poderia, seu filho te pede as coisas assim, como é que o seu filho faz? me dá, às vezes dá vontade, até dá um soco, folgado, quando o filho tem intimidade, ele tem liberdade para folgar, hoje você está liberado, para folgar na presença de Deus, levantar os seus braços, e dizer me dá, porque o Senhor é meu pai, eu sou o Seu filho, e eu estou precisando, e o Senhor é rico, esses dias meu filho teve uma crise, pensou que eu era rico, ele fez umas contas, aí ele chegou para mim, por causa dos livros, que eu estava lançando, um deles veio com um título, embaixo do meu nome, veio escrito assim, autor com mais de dois milhões, de livros vendidos, aí meu filho viu, chegou para mim e disse assim, pai, é verdade? falei, verdade o quê? é verdade que você tem mais de dois milhões de livros vendidos? falei, é filho, cadê o dinheiro? falei, está na canção nova, porque nós que vivemos na canção nova, nós abrimos mão até dos direitos autorais dos nossos livros, ele dizia, porque ele já tinha um me dá, na manga, preparado, ele já sabia o que ele ia pedir, filho é assim, e o pai não acha ruim não, aliás, o pai se comove, quando vê uma confiança, desavergonhada, você não tem que ter vergonha da sua confiança em Deus, nesse encontro, fé e milagres, nós vamos confiar, para arrebentar, nós viemos aqui, para confiar, sem medida, em Jesus, e como esse pai, acreditar em Jesus, e colocar nele, a nossa confiança, veja, esse homem, não confiou no que os seus ouvidos escutaram, porque o que os ouvidos dele ouviram, sua filha está morta, esse homem confiou mais em Jesus, do que nas palavras negativas, que disseram para ele, renuncie as palavras negativas, que você ouviu, porque aqui no meio de nós, está aquele que pode mais, do que todo negativismo, que tem cercado você, do que todo desaforo, que você tem ouvido, de que toda desconfiança, que tem se estabelecido, no seu coração, esse pai, acreditou mais em Jesus, do que nos fatos, de que sua filha, já estava morta, porque era fato, era fato, eu te contei meu testemunho, porque eu ouvi da boca do médico, era fato, que você estaria morto, em 15 minutos, ou seria um vegetal, em cima de uma cama, era fato, isso não foi minha dedução, isso não foi o que a minha esposa, desconfiou que ia acontecer, isso eu ouvi da boca do médico, mas diante do fato, da possível morte, que eu enfrentei, no meu coração, me veio a palavra de Deus, o salmo que diz, e a armadilha se quebrou, e a minha vida escapou, como um passarinho, das mãos do caçador, Deus me libertou, Deus me salvou, porque nosso Deus, é um Deus salvador, e quando Ele salva, Ele faz aquilo, que é próprio dEle, agora, que coisa maravilhosa, Jesus foi cuidar, primeiro do intercessor, esse pai foi lá, para pedir pela filha, mas ao pedir pela filha, Jesus se ocupou dEle, e ao acreditar em Jesus, quem foi a primeira, que pesou, que exarou? O pai, ao crer na possibilidade, do impossível, e ao esperar, contra toda esperança, abriu-se para esse homem, uma porta, que ele mesmo, tinha fechado, a porta da fé, porque ele não acreditava mais, veja, mas antes de enxergar, qualquer luz, no fim do túnel, esse homem, teve que passar, pelo vale tenebroso, da sombra da morte, antes de vislumbrar, uma luz, ele teve que passar, pelo túnel, mais escuro, porque a pior parte, ainda não tinha vindo, quem aqui, já foi, algum enterro na vida, levanta a mão, para você, qual é a pior parte? a pior parte, para mim, é quando fecha o caixão, eu, sinceramente, eu aguento, mas não gosto não, eu vou, eu estou junto, eu rezo, vejo, na hora que vai fechar o caixão, eu vou dar uma volta, é muito doloroso gente, é muito triste, mesmo quando não é parente seu, aquela hora, em que a porta se fecha, a dor da família, que você está acompanhando, passa a ser a sua dor, a hora mais terrível, para esse pai, não foi quando chegou a notícia, de que a filha estava morta, foi quando ele chegou lá, e viu com os próprios olhos, porque veja, quando ele chegou em casa, ele fez uma terrível constatação, ninguém havia se enganado, a menina estava morta mesmo, a filhinha do seu coração, a sua princesa, estava morta mesmo, e conta a palavra, que todo mundo que estava ali, e sabia que a menina estava morta, todo mundo que estava ali, desconfiou de Jesus, e alguns até zombaram dele, menos o pai da menina, ele tinha diante de si, uma filha morta, mas ele tinha a fé posta, naquele homem resplandecente, como o sol, todos podiam duvidar, menos ele que vira, o milagre da mulher, que havia sido curada, ele viu com os olhos dele, todos podiam duvidar, menos ele, que já tinha recebido de Jesus, a cura do seu coração, Jesus havia sarado, o coração daquele pai, Jesus o tinha curado, e a saúde do pai, trouxe a vida para a filha, porquê que Deus te trouxe, para esse acampamento fé e milagres? Porque aqui você vai ser curado, e a cura do seu coração, vai levar a salvação para a sua casa, como a cura do coração desse pai, abriu a porta, para a ressurreição da filha dele, Enquanto o pai mudou, a filha sarou e voltou a viver, esse homem, foi ao encontro de Jesus, esperando coisas boas, mas ele viu algo ainda maior, do que o que ele esperava, ele foi esperando a cura da filha, mas ele viu a sua filha sendo ressuscitada, eu te pergunto, você acha que ele, acreditou ou não acreditou, na ressurreição dos mortos, depois disso? Uma ressurreição, é maior ou menor, do que uma cura física? Ele foi ao encontro de Jesus, esperando uma coisa boa, mas o que ele recebeu, foi muito maior, você veio aqui esperando o quê? O que você veio esperando, nesse encontro fé e milagres? Eu não sei o que você veio esperando, mas eu te garanto, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, que você vai levar para casa, uma coisa muito maior, do que o que você veio buscar, porque Deus já preparou para você, esta bênção para a sua vida, desde toda a eternidade, o Senhor sabia, que esse encontro ia acontecer, e que você viria, e Ele já sabe, como vai te abençoar, nestes dias, Ele já sabe, como vai atender, ao seu pedido, então nós temos, muitos motivos, para louvar ao Senhor, o que você espera, desse encontro? O que você espera, desse acampamento, de oração? Eu termino aqui, dizendo, esse último episódio, desta palavra, com uma serenidade assombrosa, de quem se reconhece, vencedor da morte, Jesus ordenou, menina, levanta-te, e ela voltou a respirar, e imediatamente, se levantou, nosso Senhor, está dizendo para você hoje, levanta, levanta a sua cabeça, levanta o seu ânimo, levanta a sua coragem, porque eu te devolvo, a vida que você, já não tinha mais, o inimigo, tantas vezes, lutou, para roubar, a nossa alegria, para tirar, a nossa felicidade, para minar, a nossa esperança, mas Jesus, que está no meio de nós, como um herói, vitorioso, salvador, está nos dizendo, você não voltará, sem que ou antes, tenha enchido, seu coração, com vida, e vida, em abundância, a menina, se pôs de pé, e com tranquilidade, com olhar cheio de paz, com um sorriso nos lábios, olhos cheios de alegria, ela pulou nos braços do pai, o abraçou, e o beijou, eu tenho certeza, que aquilo que você está pedindo, para Deus, o Senhor está depositando, nos seus braços, como depositou, nos braços daquele pai, a sua filhinha, a sua filhinha, tão querida, queria que você ficasse de pé, para rezar comigo um pouquinho, feche seus olhos, e coloca as mãos, sobre o seu peito, eu não quero que você, responda para mim, eu quero que você, responda para o Senhor, você acredita, que esta palavra, é para você? Você confia, que nosso Senhor, trouxe você aqui, para por meio desta palavra, despertar no seu coração, a fé, que está te restabelecendo, e abrindo para você, uma porta, que você julgava, está fechada, você acredita? coloque-se de pé, na presença do Senhor, você vai ter que estar de pé, diante do Senhor, nós precisamos, na presença de Jesus, nos colocar em pé, corajosos, confiantes, não cabisbaixos, derrotados, esse pai, tinha recebido, um golpe mortal, mas mesmo, diante da pior notícia, da sua vida, Jesus disse para ele, não tenha medo, acredita, às vezes, a gente tem medo, de dizer para uma pessoa, que está sofrendo, não tenha medo, acredita, e ela fica ofendida, ela achar, que a gente está fazendo, pouco caso, da dor dela, não é pouco caso não, é o único caminho, para a gente encontrar a resposta, levanta, em nome de Jesus, você está deprimido, levanta a cabeça, não tenha medo, coragem, a sua família, está passando, por um grande perigo, não tenha medo, levanta a cabeça, coragem, vai dar tudo certo, porque Deus está com você, quem vem buscar a Deus, não volta para casa, sem Ele, aquele pai, foi buscar Jesus, e Jesus foi com Ele, irá com você também, então levanta agora, os seus braços, e diga, eu quero Senhor, eu quero essa graça, na minha vida, eu quero que esta palavra, se revele, e se cumpra para mim, e também para mim, eu quero Senhor, esta força, que nos levanta da morte, que nos levanta da prostração, eu quero Senhor, e por isso eu peço, Espírito Santo de Deus, venha ao encontro, da minha fraqueza, e levanta-me Senhor, Espírito Santo de Deus, coloca-me de pé, de pé, hoje, de pé, diante de Jesus, Senhor, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu tenho pecados, eu sei que eu tenho fraquezas, eu sei melhor do que ninguém Senhor, que eu tenho limitações, mas eu sei também, que a graça de Deus, que está em mim, é infinitamente maior, do que todas as minhas fraquezas, limitações, medos, pecados, diga bem forte, diga bem alto, eu sei Jesus, que a graça de Deus, que está em mim, é infinitamente maior, que todos os meus vícios, que todas as minhas misérias, que todos os meus condicionamentos, é infinitamente maior, que todas as feridas, e marcas negativas, do meu passado, Senhor, eu tomo posse desta Sua Palavra, e por força desta Palavra, Senhor, eu me levanto agora, como esta menina, diante da Sua Ordem, Senhor, se levantou, eu me levanto agora, com Deus eu posso, com Deus eu consigo, diga bem forte, com Deus eu posso, com Deus eu vou conseguir, com Deus eu vou conseguir, olhe para a pessoa, que está do seu lado, segure nos ombros dela, olhe nos olhos dela, e diga, você pode, com Deus você vai conseguir, você que trouxe esta pessoa, que sabe das lutas, que ela está enfrentando, diga para ela, vai dar certo, com Jesus vai dar certo, confia nele, Ele é o seu milagre, e diga para ela, diga olhando nos olhos dela, diga de você, diga, com Deus eu posso sim, com Jesus eu vou conseguir, levanta de novo as suas mãos, e diga Senhor eu creio, e tomo posse, de que a tua graça em mim, é infinitamente maior, que todo o mal que eu fiz, ou mesmo, que todo o mal, que me fizeram, que fizeram contra mim, eu me coloco hoje, de pé na tua presença Senhor, para acolher, a força do teu Espírito, sarando, curando, libertando, restaurando, meu coração, restaurando, a minha vida, e agora canta com toda a sua alma, com toda a sua confiança, vou confiar no Deus da aliança, e abrir o mar vermelho, quando não havia mais saída, vou confiar, no Deus que nos deu o seu Filho, para nos salvar, para nos salvar, que nos deu a aliança eterna, vou confiar, Deus da aliança, e abrir o mar vermelho, e abrir o mar vermelho, quando não havia mais saída, vou confiar, na palma assim, Deus da aliança, e abrir o mar vermelho, para nos salvar, canta com toda a sua alma, e abrir o mar vermelho, 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 e abrir o marmelho, e abrir o marmelho, e abrir o marmelho, e abrir o marmelho,